Bom dia, amigos do Jornal da Notícia. Segunda-feira, por aqui no Brasil, Oni Amagrão, bom dia a todos. Na Bolsa de Valores não foi muito atrativa. O nosso índice caiu 0,36%, e aí vem trazendo um mercado de baixa quando o mundo lá fora sobe. Ou seja, na China, a maior construtora chinesa quebrou e deve levar muito dinheiro também junto com ela por lá. Aqui no Brasil, a Gol, Linhas Aéreas, a empresa de aviação Gol, fechou caindo 33,61% ontem. Fechou cotada a R$ 3,93 a ação. A Gol, esse ano, já perdeu R$ 2 bilhões em valor de mercado. Por quê? Porque a empresa está apresentando resultados negativos. O nosso caixeiro viajante já trouxe um dos motivos da Gol não conseguir devolver aviões e continuar pagando o aluguel desses aviões e tudo mais por causa de peças e tudo mais. A Gol apresentou no seu balanço do quarto trimestre do ano passado, de 2023, que o patrimônio dela está negativo em R$ 23 bilhões. Isso mesmo. A dívida da empresa já é de R$ 20 bilhões. Ou seja, a dívida é muito grande. A empresa já entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, já conseguiu isso. E se continuar nesse jeito, sem uma injeção de dinheiro, sem uma melhora, a tendência da empresa é entrar em dificuldades ainda maiores por aqui e isso pode levar a uma quebra da empresa. Bom, caso se concretize o dinheiro que ela está tomando nos Estados Unidos e na Europa, isso deve melhorar a condição operacional da empresa e ela pode se recuperar. É aquela velha história. Sangue nas ruas, barulho de ganhão. De repente, é hora de comprar. As techs nos Estados Unidos continuam empurrando o mercado por lá acima. A bolsa por aqui caiu e nos Estados Unidos o USP 500 subiu 0,77%, empurrado pelas empresas de tecnologia. A Nasdaq, que é o índice da bolsa Nasdi, que acabou de que é o de tecnologia, subiu 1,12% de alta. O motivo, claro, é a expectativa da queda de juros e com a queda de juros o capital fica mais barato e com isso fica mais fácil as empresas de tecnologia captarem dinheiro, buscarem recurso no mercado e com isso avançarem em seus projetos. Com isso fica muito mais fácil e por isso elas estão subindo. Agora, queramos a Super Quarta para ver as decisões do Banco Central, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Esse é o meu comentário de hoje. Eu sou Rogério Araújo, da Ruaia Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos, como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeroaraújo.com.br. A Ruaia Educacional A Ruaia Educacional